Sobre o jogo Aviator, é o primeiro vídeo do meu canal, não perde, tá bom gente? Clica no canal, se inscreva e aperta curtir, gente, deixa o seu curtir pra mim porque é muito importante, beleza? Fochabraço, tomara que vocês gostem bastante do nosso conteúdo. Olá pessoal, boa noite. Primeiramente, meu nome é Ramon, eu sou da cidade de Belo Horizonte, tá? Gente, eu vim aqui hoje trazer dicas pra vocês da minha experiência em relação ao jogo Aviator. Muitos de vocês aí devem conhecer, até mesmo por chegar até mim aqui, é porque o assunto é de interesse de vocês e vocês conhecem um pouco aí do assunto, qual é o tema aqui hoje, né? Gente, antes de mais nada, eu tenho 31 anos, tá? Acabei de completar 31 anos no dia 7 de abril. Sou corretor de imóveis aqui na cidade de Belo Horizonte e vim compartilhar com vocês, gente, um pouquinho da minha experiência benéfica com o jogo Aviator, tá? Gente, faz apenas um mês que eu comecei a jogar o jogo Aviator, tá? Tudo começou da seguinte forma, eu tenho um primo, tá? Ele é um ano mais velho do que eu, o apelido dele é Buiú. Depois eu vou deixar o link aí pra vocês verem o perfil dele lá no Instagram. E, gente, ele chegou pra mim falando pra mim de uma novidade que ele conheceu e me mostrou a plataforma. Gente, quando ele me mostrou eu fiquei um pouco assustado porque eu tinha pra mim que esses jogos online, né, de cassino, eram meio que jogos de azar e eu tinha muito paradigma na minha cabeça em relação a isso. Desculpa, gente. E, gente, eu comecei, ele me mostrou, achei legal a proposta e... Peraí que tem alguém me ligando. E o seguinte, eu não lembro exatamente se eu fiz um depósito de R$100 ou R$200. Eu só me lembro, gente, que foi uma das melhores coisas que eu já pude ter feito na minha vida, ter conhecido, abri um pouco a minha mente e resolvi me aventurar e, tipo assim, conhecer e tal. Gente, com 15 minutos, gente, menos de 15 minutos um pouco, eu sei que... Esse R$100 ou R$200, eu não lembro, realmente eu não lembro o exato se foi R$100 ou R$200. Eu sei que eu fiz R$500 com esse dinheiro. Coisa de, se eu não me engano, 4 ou 5 minutos, alguma coisa assim do tipo. E, gente, ganhei o dinheiro e, tipo assim, eu tive um lucro bom, pra mim é um lucro bom, e eu falei com ele, Buiu, nossa, que legal, cara. Achei fantástico esse negócio e tal. Não foi bem essas palavras, mas em outros dizeres foi isso que eu quis dizer. Achei muito legal, muito top. Cara, vou tentar mais um pouco. E fiz um depósito, gente, de R$1.000, se eu não me engano, no jogo. E, gente, com 15 minutos, esses R$1.000 virou, gente, R$9.000. Gente, incrível, surreal. Eu não estava acreditando. Eu fiz os R$500, não fiz os R$500, eu coloquei lá R$100 ou R$200 e obtive R$400 ou R$300 de lucro. Realmente eu não me lembro. Mas, gente, achei fantástico, 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 fantástico. E, gente, tem um mês apenas que eu estou jogando esse jogo. Então é de onde veio essa ideia de compartilhar com vocês a minha experiência. Não sou expert no assunto, mas falo para vocês que tem exatos um mês que eu estou me dedicando bastante. Vendo, aprendendo, procurando entender. Gente, eu estou te falando que a experiência é minha, a experiência única. É coisa que eu estou vivendo e eu estou vivenciando. E vou falar um pouquinho mais ao longo do vídeo para que vocês, você que tem o objetivo de, sei lá, de fazer uma renda extra, se você tem o sonho de ter uma moto melhor, um carro melhor, se você tem o sonho de fazer uma viagem legal com a sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado ou sua família, seus filhos, seus pais, seja lá quem for, gente. Gente, eu falo para vocês, é possível. É possível. Com esse joguinho é possível. Lógico, com muita responsabilidade, com muita sabedoria, porque como qualquer outro jogo qualquer de cassino, você está riscando. Você pode tanto ganhar como também pode perder. Mas se você ouvir as minhas dicas, gente, eu garanto para vocês que os seus ganhos serão muito maiores do que talvez as percas. Outra vez você só ganhe? Não sei. Depende aí de você, depende da sua disciplina, da sua atenção, sua dedicação e a sua disponibilidade para poder acompanhar tudo que eu tenho aprendido sobre o jogo. E nada melhor do que você mesmo jogar, você mesmo vivenciar também. Eu estou aqui, gente, apenas compartilhando com vocês um pouco da minha vivência, da minha experiência. Tem pouco mais de um mês que eu venho jogando esse jogo e, gente, eu sou corretor de imóveis. Graças a Deus, gente. Não quero que vocês interpretem isso de outra forma. Não é minha intenção. Não é uma intenção negativa. Realmente é compartilhar com vocês o meu dia a dia, compartilhar com vocês a minha experiência que eu tenho adquirido ao longo do tempo. Eu também já perdi. Para me aprender e para poder criar coragem para poder estar gravando esse primeiro vídeo aqui para vocês. Hoje, vocês podem ter certeza que eu dei muito murro na ponta de farra. Eu perdi muita grana, mas eu já comecei a recuperar muito. Hoje, gente, não vou falar para vocês que é 100% de certeza. Dá, porque a gente está trabalhando como uma máquina. Mas, gente, a experiência que eu adquiri nesse pouco tempo, eu falo para vocês que é uma experiência, gente, muito valiosa. Eu tenho certeza que poucos jogadores, eu gosto de nomenclar como gamers, poucos gamers, pelo que eu vi de alguns canais e tal. Não estou julgando, estou falando em questão da minha experiência mesmo. Poucos jogadores aí conseguiram ter essa percepção que eu tive, sabe? Diante do que eu tenho visto, tá, gente? Isso é uma vivência, é coisa pessoal mesmo. O objetivo aqui, gente, desse canal, desse conteúdo e dos próximos conteúdos não é ganhar o dinheiro de vocês, não, muito pelo contrário. Eu quero que vocês mesmos caminhem com as próprias pernas, que vocês façam com consciência, com responsabilidade. O jogo de cada um de vocês e cada um aí invista o tanto que achar necessário. Coloca meta, gente. Eu falo para vocês, é muito importante vocês colocarem metas diárias, tá? Se vocês têm intenção de jogar todos os dias, gente, é possível ganhar dinheiro, sim, todos os dias. Porém, como eu disse e repito, com disciplina, responsabilidade e consciência, gente. É o mais importante, tá? São esses três pilares que eu falo para você que eu acho que são fundamentais para que você tenha um bom resultado, para que você tenha uma resposta positiva ao invés de negativa, tá? Não estou falando para você também que, para você que está assistindo, não estou falando para você que é mar de flores, não. Você tem que ter um controle emocional, ter uma certa estabilidade psicológica para que tudo dê certo, para que tudo dê certo. Isso não só para o jogo, quanto para a sua vida, tá? E falo para você, gente, com 31 anos, estou aprendendo isso hoje. E, tipo assim, o joguinho tem me ajudado bastante, gente. Gente, o próprio jogo, ele dá... Eu já recebi e-mails do jogo, eu já recebi e-mails do jogo. Vou falar para vocês qual é a plataforma que eu confio, que eu jogo e a plataforma na qual eu tenho tido boas experiências, gente. Inclusive, gente, eu falo para vocês, é... Essa plataforma na qual eu jogo, que eu gosto e que eu indico, é a única que eu indico. Não estou aqui para fazer propaganda de plataforma para ninguém, até mesmo porque eu acho que eles nem precisam disso. Porque imagino eu que os donos dessa plataforma devem estar assim, sei lá, bilionários, sei lá. Eu imagino que sim, né? Gente, então, é uma dica preciosa, tá, gente, que eu vou deixar aqui para vocês. Perdi um pouco aqui da linha do raciocínio, né? Mas calma que nós vamos chegar lá, calma. Mas é o seguinte, gente. Gente, já fiz vários números, tá? Gente, esses 500 reais que eu contei para vocês lá atrás, que eu fiz, e depois eu fiz um depósito de mil reais. Gente, esses mil reais viraram nove mil reais. Nove mil reais. Quinze minutos de jogo. Gente, eu achei fantástico quando o meu primo... Para você ter noção, eu queria mais, mais, mais. E meu primo falando comigo assim, Ramon, tira, velho, tira, velho, tira, 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 tira. Eu já deixei de ganhar, gente, no começo. Coisa de eu colocar 500 reais e, gente, virar 15 mil. Eu tirar um 15 mil e deixar o outro lá e perder, tipo, mais de... Perder, não. Deixar de ganhar mais de 30 mil. Então, gente, as dicas que eu vou dar aqui para vocês são dicas fundamentais. É dica com carinho, tá? Não é meu objetivo aqui, gente, ganhar o dinheiro de vocês. Não esperem de mim criar grupo de WhatsApp para poder vender dicas. Não vou fazer isso. Porque até mesmo porque eu quero ganhar o dinheiro com o jogo, tá? Quero ganhar dinheiro com o jogo. E se Deus quiser ir me permitir, e com a ajuda de vocês também, num futuro próximo ou longo, que o youtuber também possa reconhecer o meu trabalho e estar, né, me monetizando, né? Acho justo, né? Mas o meu objetivo principal, gente, realmente é ajudar vocês a mudar de vida, ganhar dinheiro de verdade, ganhar grana e também, gente, aumentar o número de inscritos no meu canal. E quero que o meu canal, o meu canal do YouTube, ele possa ser um canal bem-sucedido, né? Porque, não, não é pecado. Eu estou aqui compartilhando experiência com vocês e é uma troca de favores, né? É uma troca. É uma troca. Simplesmente é uma troca. Mas, bom, vamos lá, gente. Voltando aqui ao que interessa, né? Que é como fazer para ganhar dinheiro, né? Gente, então, eu vou gravar outros conteúdos, tá? Na qual vocês, tenho certeza que vocês serão muito felizes, tá? E vão ganhar muita grana, gente. Gente, teve vez aqui de eu multiplicar 200 reais, gente. Vezes, 100 vezes. Teve vezes também, gente. Vou contar um caso aqui para vocês. Quando eu comecei a jogar, a minha mãe, minha mãe da igreja e tal, ela, a priori, ela também não gostou da ideia porque, né, para ela é jogo e tal, isso não é legal. Na cabeça dela. E na minha cabeça eu tinha um certo preconceito, tá? Preconceito com jogos. Não acreditava, não acreditava. Mas, gente, depois que eu comecei a jogar, depois que eu comecei a ver, gente, é real. Gente, é real. Não é história, não é papo, é real. O negócio acontece. Dá para ganhar dinheiro. Gente, eu... Vamos mais, vamos lá. Depois desses 9 mil reais, gente, eu vim continuando jogando. E, tipo assim, gente, no início, o meu maior... Minha maior multiplicada, vamos dizer assim, meu maior retorno foi 30 mil reais, gente. Não, 28 mil reais para ser mais exato. Gente, na hora que eu fiz os 28 mil reais, gente, com... Acho que eu coloquei 2 mil depois, se eu não me engano. Gente, eu liguei para a minha mãe na hora. Eu estava aqui no meu apartamento. Estou gravando vídeo aqui do meu apartamento. Separei um quarto aqui, meu aqui. Porque eu moro no apartamento 3 quartos aqui na região da Pampulha, em Belo Horizonte. E, tipo assim, eu estava jogando na varanda, gente. Eu estava sem camisa, de shortinho, de pijama e tal. E comecei a brincar, velho. Comecei a brincar. E, tipo assim, fiz 5 mil. Aí já comecei a empolgar. E, tipo assim, ainda não conhecia, gente. O que eu conheço hoje, que eu vou contar para vocês, mas posteriormente. E, tipo assim, gente, na hora que eu fiz 28 mil, eu não acreditei, gente. Gente, eu vendo imóvel. Para eu poder ganhar 12 mil, 15 mil, 20, 30. Eu já ganhei até 180 mil reais de comissão. 280 mil de comissão em venda de imóvel, que foi a minha maior comissão até hoje. Gente, mas na hora que eu... E, tipo assim, gente, isso demora... Tem vezes que demora... Tem negociação, gente. Tem negociação que eu estou para ganhar uma boa grana aí, que eu estou negociando desde fevereiro, para vocês terem noção. Hoje, se eu não me engano, hoje é 2 de... Dia 1º ou dia 2 de maio, né? É isso mesmo. 1 ou 2 de maio. Eu estou até bem perdido aqui. Gente, tem negociação de imóvel aqui que eu estou negociando desde fevereiro, desde o fim de fevereiro. Ah, mas você vai ganhar uma boa grana, tal, tal, tal. Não é tanto tempo, mas, gente, eu escolhi para a minha vida. E, tipo assim, mexo muito com o meu emocional, como de outros corretores. E, tipo assim, é um negócio que pode acontecer como pode não acontecer. O cliente dorme com a cabeça de um jeito e ela acorda com a cabeça de outro jeito. Briga com a mulher, briga com o filho, acontece alguma coisa. Enfim, aí o trem vira um verdadeiro desastre. Mas, assim, gente, para poder ganhar uma grana dessa, como eu estou falando para você, gente, demora muito. Tem vezes que demora uma semana, três dias, duas semanas, quinze dias. Gente, mas, enfim. Gente, eu ganhei R$28 mil. R$28 mil, gente. Com 30 minutos, 40 minutos de brincadeira, brincando. Estava brincando, gente, brincando. Eu liguei para minha mãe na maior felicidade do mundo. Falei, mãe, acabei de fazer... Só que no dia que eu falei para ela, eu falei R$30 mil, mas era R$28 mil e alguma coisa. Falei, mãe, acabei de fazer R$30 mil. A minha mãe ficou toda feliz. Falei, Raman, então tira o dinheiro logo. Tira o dinheiro logo. Eu, teimoso, não tirei. Estava lá na minha conta para poder fazer o saque. Acabou que eu fui jogando mais um pouquinho, jogando mais um pouquinho. Tipo assim, aí começou umas dobradas ruins. Eu sei que de R$28 mil caiu para R$22 mil, se eu não me engano. R$20 mil, não lembro exato qual foi o nome, eu não lembro, mas foi alguma coisa assim. E, gente, então, tipo assim, já perdi muita grana para mim poder chegar aqui hoje para contar para você, gente, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido, que eu já fiz os testes e tem dado certo. Gente, eu gastei grana, mas também ganhei grana. Então, eu tenho ganhado grana com isso. Então, tem dado resultado, tem dado retorno. Então, gente, pode acreditar no que eu estou falando para vocês. Podem confiar 100% no que eu estou falando. Mas, para vocês terem 100% de resultados positivos, vai depender de você. Vai depender de você, da sua disciplina, daquilo que você espera, da sua meta. Então, que é muito pessoal. Eu tenho uma meta para mim hoje que eu prefiro guardar para mim quais são os números, até mesmo para não influenciar a você, para que você não se frustre. Mas, se você seguir passo a passo do que eu vou falar, do que eu vou falar ao longo dos conteúdos que eu irei publicar parte a parte, gente, eu tenho certeza que você vai ganhar muita grana. Não tem como não ganhar, gente. Eu consegui descobrir parte do mistério do jogo. E, gente, agora eu vou falar para vocês. Gente, é fantástico. É fantástico. Eu vou deixar nos próximos vídeos, tá? Porque eu preciso, gente, de fazer isso picado. Até mesmo para que vocês venham, para que vocês acessem o meu canal, para que vocês tenham acesso aos conteúdos, para que vocês possam ter, gente, uma evolução gradativa. É escadinha. Para que vocês possam ter uma evolução gradativa. É pouco tempo, gente, o que eu aprendi. Mas, assim, eu sou um cara ousado. Eu adoro riscos. Adoro. O que me movimenta e o que me motiva são riscos. Eu sou arriscado. Não tenho apego a coisa material. Não tenho apego a dinheiro. Gosto muito de dinheiro. Gente, mas falo para vocês. Se vocês seguirem o que eu vou passar para vocês, que eu tenho certeza que são dicas valiosas. Gente, o resultado é certo. Não tem como dar errado. Não tem como. Gente, eu já ganhei prêmio aqui, gente, no Havieto. Como eu falei para vocês, de R$9.000. De R$28.000. Já ganhei R$45.000. Gente, teve uma madrugada que eu estava na casa da minha mãe triste. Sabe? Eu estava meio triste. Triste com coisas da vida mesmo. E, gente, eu fui brincar de madrugada. E comecei a acompanhar o gráfico entre tudo aquilo que eu tenho estudado. Eu mesmo estudando. E o meu preço é caro, gente. O meu preço para o meu estudo, para o meu aprendizado é caro. Porque eu pago, eu gasto dinheiro lá no jogo. Não pago curso, não pago nada. Eu gasto dinheiro no jogo para poder aprender tudo que eu vou ensinar aqui para vocês. Já perdi, gente, R$10.000, R$15.000, R$20.000, R$25.000, R$30.000. Mas já ganhei muito mais do que isso também. Tenho ganhado muito mais. Vou deixar aqui para vocês, gente. Mas eu vou voltar lá atrás, gente. No dia que eu falei para vocês, na parte que eu falei para vocês, que eu liguei para minha mãe falando dos R$28.000. Gente, se eu tivesse deixado o outro multiplicar, gente, ele multiplicou vezes R$2.477.000. Diante do que eu estava apostando, gente, isso ia me render R$1.280.000, um pouco mais do que isso. Não lembro o número exato. Mas depois eu vou deixar aqui agora para vocês, tá bom? Um print aqui para vocês verem quantas vezes que eu ia multiplicar. E vai estar lá também no histórico lá, quanto que eu estava no caixa. Porque eu fiz saques, tá? Mas, gente, tipo assim, era para me estar milionário. Era para me estar com um milhão e pouco aí no bolso e tal, resolvido muitas coisas aí. Mas, enfim, é o preço que eu paguei para poder ensinar aqui para vocês hoje. E, gente, conto para vocês. Vocês não esperem de eu criar grupo de WhatsApp e cobrar de vocês aí R$30,00, R$20,00, R$50,00, R$100,00 para poder passar para vocês isso daqui. Não é a minha intenção. Eu não quero criar grupo de nada. Não quero criar grupo. Não quero cobrar nada de ninguém. A informação aqui, as dicas serão gratuitas, tá? A única coisa que eu peço a vocês, gente, que inscrevam-se no meu canal. Deixem o seu curtir. Se não curtiu também, deixem aí a sua insatisfação. Comentem para mim também. É muito importante, gente. Como eu falei, né? Eu quero ser reconhecido no canal. Quero ser reconhecido no YouTube, tá? A minha principal renda, gente. A minha renda principal. Eu tenho minha profissão. Sou corretor de imóveis, como eu falei para vocês anteriormente. Tenho meu Crest. Tenho minha empresa. Tenho meu CNPJ. Tenho meu site. Tenho meu Instagram. Inclusive, vou deixar aqui embaixo, aqui para vocês aqui agora, tá? O meu Instagram e o Instagram da minha loja, tá? Caso vocês queiram aí comprar algum imóvel aqui em Belo Horizonte ou alugar, seja lá qual... Sei lá. Se vocês tiverem um imóvel também para vender, conhecer alguém que está vendendo, que está alugando, quer alugar, enfim. Gente, é uma oportunidade, né? Então, me indiquem, acessem, façam contato conosco que a gente tem uma equipe aí que vai auxiliar vocês. Enfim, não é o caso, não é o conteúdo principal aqui. Só estou aproveitando um gancho mesmo, tá? Para falar para vocês que eu sou corretor de imóveis e estou, assim, vislumbrado com a oportunidade que o Aviator... Que eu enxerguei no Aviator, gente. Gente, dá para fazer muita grana. Vocês não têm noção, gente. Podem, gente, acreditar. Estou falando para vocês. É uma coisa real. É sério. Dá para ganhar uma grana se vocês seguirem minhas dicas, se vocês tiverem disciplina, responsabilidade, consciência e acompanhar o que eu vou falar para vocês. E, tipo assim, gente, não dá para fazer milagre. Mas se vocês acompanharem todas as dicas que eu vou dar para vocês que são gratuitas, eu tenho certeza que vocês terão excelentes resultados. E, gente, eu falo para vocês desses números, gente, de números altos e números baixos, aí tudo depende do ponto de vista. Às vezes você ganhar R$100 para você no dia, tá bom. Se vocês ganharem R$50 extra, tá bom. Se vocês ganharem R$200, R$400, R$300, R$1.000, tá bom. Quem vai colocar a meta, gente, é vocês. Quem vai ter a meta ali de quanto você quer fazer no dia é você. E dá para fazer isso, gente, diariamente. Diariamente dá para vocês fazerem isso. Tem essa possibilidade, existe. Eu indiquei, gente, pessoas que eu conheço, as pessoas próximas a mim, que eu vi que a oportunidade é tão boa, que eu cheguei e falei, gente, o pessoal é motoboy. Eu cheguei e falei, gente, quanto que você... Gente, não, falei com um fulano, um ou dois ou três ou quatro, não sei, falei com algumas pessoas. Falei, gente, quanto que vocês ganham por dia rodando de motoboy? Eles me falaram, ah, Ramon, eu ganho coisa de R$90 num dia bom, R$120 até R$150. Eu falei, poxa, legal, né? Você fazendo uma conta aí vezes o número de dias trabalhados, tipo assim, dá para fazer uma grana legal. Eu falei para eles assim, gente, mas aqui, eu conheci um negócio através do Buiu, eles conhecem o meu primo, que o Buiu me apresentou e, tipo assim, eu achei fantástico. Velho, vocês conseguem fazer isso aí de casa, tipo, meia hora brincando. Se vocês seguirem o que eu tenho aprendido. Só que aquele negócio, né? As pessoas mais próximas de você, às vezes, elas veem você como referência, porque graças a Deus eu sou bem-sucedido no meu negócio, como corretor de imóveis. Tanto é que eu entrei no mercado imobiliário com 19 anos e completei 31 anos agora, dia 7 de abril de 2022. E, tipo assim, estou aí, sou bem-sucedido no que eu faço, tenho uma estabilidade financeira. E, tipo assim, vi uma oportunidade no jogo de ganhar mais dinheiro. O que interessa aqui, no final das contas, é ganhar dinheiro. E falei para eles, cara, vocês conseguem fazer isso aí em casa, tal, tal, tal. E fui explicando, tal. Só que, tipo assim, eu entendo também que nem todo mundo, às vezes, tem condições de fazer um investimento ali, seja lá de R$50,00 para poder brincar, R$100,00, R$150,00. Eu falo brincar, gente, mas é porque, na verdade, o objetivo ali é ganhar dinheiro, né? Então, é ganhar dinheiro brincando, tá? Eu sei que, voltando, eu sei que nem todo mundo tem essa condição, mas se vocês tiverem, gente, condições de fazer, indico para vocês, gente, não façam empréstimo, não procure pegar dinheiro emprestado com ninguém para poder fazer isso, porque se você frustrar e se você não tiver disciplina para poder fazer o que eu vou orientar vocês a fazer, tipo assim, sua frustração vai ser maior e você vai ficar com dois abacaxi para descascar. Uma que você vai estar devendo a outra pessoa que você pegou emprestado ou fez um empréstimo. Eu já ouvi casos de pessoas que fizeram empréstimo, gente, para poder jogar em outros jogos. Não foi no Aviator, foi em outras coisas. Eu não tenho propriedade para poder falar de nenhum outro jogo, tá? Até mesmo porque eu não jogava, não gostava. E também hoje eu estou feliz com esse jogo e não me vejo jogando uma outra coisa, a não ser isso que é o propósito aqui do canal, que é o jogo Aviator, ponto. Tá bom? Então, gente, façam caladinhos, não comentem com ninguém que vocês vão jogar, que vocês vão fazer, porque, tipo assim, o pensamento seu é um, seu objetivo é um, o objetivo do seu vizinho é outro, do seu irmão é outro, do seu primo é outro, do seu pai, da sua mãe é outro. Gente, façam caladinhos, brinquem em silêncio, em oculto, façam seus resultados como meta própria e não façam nada para mostrar nada para ninguém, porque eu acho que quando você faz isso aí, fomenta muito o coração das pessoas e o coração das pessoas, infelizmente, tem gente que quer te ver bem, tem gente que não quer te ver bem, não quer te ver mal, mas também não quer te ver melhor que ela ou não quer te ver tão bem. Então, gente, segue minhas dicas, faça isso em silêncio, que tem tudo para vocês ganharem um bom dinheiro e é isso, gente. Gente, agradeço a oportunidade, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, eu prometo para vocês que eu não farei conteúdos invasivos e conteúdos ruins, tá bom? Então, deixe o seu comentário, para mim é muito importante, o que vocês acharam, sobre o que vocês querem que eu fale, me coloquem pautas para poder compartilhar com vocês as experiências e eu vou deixar aqui para vocês, gente, como demonstrativo, coisa real, de dinheiros que eu já coloquei, de investimento, dinheiro que eu ganhei, vou deixar tudo aqui para vocês, tá bom? E hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, boa semana para vocês e, gente, se inscrevam, curtam, deixem seu comentário, responderei cada comentário com carinho, deixem suas opiniões, o que vocês acham, o que vocês buscam de dica também, apesar, eu vou dar as dicas do meu jeito de dar a dica, mas às vezes vocês têm alguma pergunta que vai desencadear alguma coisa na minha cabeça que eu vou conseguir auxiliá-los de uma forma mais eficiente ou consiga dar uma dica de uma forma que vocês consigam entender mais ou melhor, porque é muito pessoal, às vezes tem pessoas que explicam o treino de uma forma, mas que não entra na cabeça da outra, tal, 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 então me ajudem, me dê orientação, me guiem, vocês vão ser meus guias, tá? E espero que tudo que eu colocar aqui, que vocês realmente venham gostar e que sejam conteúdos que vão fazer a diferença na vida de vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês e espero que vocês gostem aí do conteúdo, esse é o meu primeiro vídeo sobre a plataforma de jogo do Aviator e deixarei dicas para vocês, gente, diariamente, tá? Todos os dias eu gravarei, vou tirar um tempinho, vou gravar para vocês e vou colocar para vocês quais foram os meus resultados, tanto positivos quanto negativos, combinado? Então, mas eu rogo a Deus que sejam resultados excelentes, positivos, até mesmo para que animem vocês. E, gente, pode ir, dá certo, dá para ganhar dinheiro e, tipo assim, são aqueles três pilares que eu falei para vocês, né? Responsabilidade, consciência e o outro pilar que eu falei para vocês agora fugiu de mente, gente. Mas, enfim, responsabilidade. Então, façam isso, gente. O vídeo aqui é muito natural, tá, gente? Sem muita floreação, ele não tem muito... Então, é bem natural mesmo e o meu vídeo vai ser bem isso, bem realista, tá, gente? Bem o que eu estou vivendo, bem o que eu tenho feito e o que tem... Na qual... Tudo que eu tenho obtido é resultado, tá bom? A dica é importante para vocês, para mim também. E, gente, realmente eu tenho aprendido. Então, vocês vão ser muito felizes, tá? Com minhas dicas. Espero que a gente possa ganhar muito dinheiro juntos, tá bom? Um abraço, gente. Fica com Deus. Mais uma vez, ótima semana para vocês, tá bom?